Ô mis e fi, ó a vó voltando aqui pra prosenhar um pouco mais pra vocês, hoje vó veio falar, tem muitos e fi mandando mensagem aqui nessas coisadas aqui que vocês mexem pra vó procurando com a situação em que se encontra hoje na terra, na terra de vocês mis e fi, nesse plano, nessa imagem que vocês criaram dessa terra maravilhosa, a vó vai dizer uma coisada pra vocês, viu mis e fi, se preocupem, mas não se preocupem não somente com vocês, mas com o próximo mis e fi, essa é a hora de vocês se recolherem, essa é a hora, é o momento de reflexão mis e fi, de compaixão, solidariedade, eita palavra difícil, não é mesmo? É, é tempo de mudança, viu meus filhos? Meus filhos, é tempo de renovação, de um aprendizado maior, nada é tudo nesse plano mis e fi, nada é tudo do jeito que vocês estão achando que é, viu mis e fi? A vó vem aqui pra usar com vocês, mas vocês tem que pôr tudo em prática, usa esse tempo que vocês tem, pra escutar a vó aqui, pra refletir mis e fi, sobre suas ações, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês e com a do próximo, principalmente com a do próximo, viu mis e fi? Uma coisa é você errar com a sua própria vida, outra coisa é você errar com a vida do próximo, tudo vai passar fiarada, tudo vai ficar bem fiarada, para isso vocês tem que contribuir com essa nova mudança fiarada, vocês estão entendendo? Sejam empáticos, uns com os outros mis e fi, rezem, mas rezem muito pelo país doceis e pelo país dos irmãos doceis, rezem por todos, coloquem a fé em prática, fi, que vó Maria Cunga sempre fala pra vocês, com todo carinho, sinta o cheiro da vó, um abraço, adorei as pastadora Olá, mais é que é assim sim E aí 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 E aí